Nessa live aqui, desde o começo, desde que eu saí aquela hora E... Eu quero abrir esses baús, tá? E aí eu vou jogar, acho que Bitsaber Por quê? Porque assim, porque eu quero, né? Ahn... Eu sou muito seluda, nossa, muito seluda Peguei baú pra caralho Eu vou deixar abrindo aqui, abrindinho, abrir, não Ah, eu abri só um, não Abrir todos Deixa eu abrir todos os baús Porque vai ter coisa pra caralho aqui Não, vai, vai, é muita coisa Mas vamos ver o que eu vou pegar, porque tem chance Tem 15% de chance de vir E tem fodão E eu tenho Ahnão, isso aqui é 15% 15% esse aqui, é, né? Aí o outro é 80 e o outro é 100 Vamos ver Baús por hora, quantos baús por hora? Faz a conta, chat Aí eu vou jogar um Bitsaberzinho Porque eu quero jogar, basicamente E vamos ver como vai ser Eu só abandonei o grupo, basicamente Eu dei uma de Marques O Marques faz isso direto Pô, já volto aí, rapidão Aí ele não volta Aí ele não volta, é Complicado Ahn, falta ainda, 45 ali, vamos ver Barulhinho bom Beleza Falta pouco, falta pouco Besta Para Bitsaber pra ficar gostoso Faz tempo já que eu não jogo Saco, viu? Como é que eu quero ficar gostoso Eu não jogo Bitsaber Que lixo Se jogar Tô com saudade de Bitsaber Que horas começam as lives? Ahn... Sete Nove Por aí É de sete a nove que eu começo a live Ah, falta pouco, falta pouco, falta pouco Ih, não tá gostoso? Eu não tô gostoso Eu não sou gostoso Eu sempre tô ficando gostoso Ah, se é gostoso Não, tô ficando Tô ficando Tô no processo Ih, agora os bão foda Oh, só isso Só isso Ah Deixa eu separar os itens agora Ahn, 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 ahn Ah, já separei tudo que dava Praticamente 424 escudos Meu sapinho, velho Alado Então, nas contas, eu peguei alguma coisa realmente legal, boa Lá não deu pra pegar muita coisa Ah, é Restocou aqui Restocou a loja de cogumela Dá pra abrir ômega, que é 80% de chance Ah, vou comprar Bastão Oh, mais um, legal E gigante, que tem 15% Não, não deu Não tem Não, oh, não deu Ah, runa de gelo Comprar as dez Eu acho que é uma boa Acho que sempre vale Runa, runa é sempre boa E bastão também Beleza Ahn, deixa eu só soltar aqui Separo o zito Qual o nome do jogo? Chama Stone Story Mas eu vou jogar pouquinho dele agora Porque eu joguei muito dele hoje Pouquinho, não sei né Mas eu joguei muito dele hoje E... Não tenho dois E eu já tô muito avançado também, viu gente O jogo não é assim não O jogo é... Ele te ensina tudo Mas eu já tô bastante avançado Acho que é uma boa Eu vou fazer um escudo de... 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 Gelo Ah, deixa eu ver um negócio Se eu fizer um cajadão Conta cinco Cinco é trinta e pouco Deixa eu ver como fica 29% de chance de dano em área Desframadura de éter 45% de chance de dano em área Ahn, assombrado Ouroboros Estef, né Ahn Deixa eu ver se vai Quanto que é a porcentagem? 40% de chance De curar Ao receber ataques 40% de chance Não, eu não sei Eu não sei se é uma boa Eu tomo muito dano Morri É, não dá não Tem que pensar melhor Isso aqui Como que faz pra passar Mais automático No final Esse cajado aqui Não é tão bom não Deixa eu voltar Isso aqui É, não dá não É, não dá não É, não dá não Muito obrigadão Mandei amorinhos Pro cômio Vá, não dá não E aí Anо Amorales do Comil, cu de quem, tá lendo. Amorales do Comil, cu de quem, tá lendo. Amorales do Comil, cu de quem, tá lendo, cu de quem, tá lendo, cu de quem, tá lendo, cu de quem, tá lendo. Amorales do Comil, cu de quem, tá lendo, 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 Obrigado a todo mundo que tá assistindo, viu gente Valeuzinho mesmo O que é meu negócio, isso aqui dá quantos de dano pro segundo? 12 Mas dá 4 de dano pro ataque Deixa eu ver qual que é o tipo de ataque deles Fraqueza é veneno No caso eu já tô Muita formiga Meu Deus Muita formiga Muita formiga É, eu acho que a besta muito rápida não é tão vantajoso Porque o dano em área é bom Mas eu jurava que ia ter outras estrelas Outras cores de estrela Esse é você Ah, obrigado Olha aí, ó Esse dano em área é absurdo É muito melhor Ainda mais que eu pego dano em área e crítico Não, é bem melhor Vamos Aê Boa Deu bom, deu bom, deu bom Tá dando bom Tá dando bom Ah, mas é aqui que eu morri Acho que da outra vez É muito spawn É muito spawn, velho E aí Fim, 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 fim Ai Acho que dá O problema é o RNG Aí Beleza Aí, beleza Pera, ele tá... Ah, tá, ele tava com algum bagulho Aê, GG GG 4 estrelitias Oh, aqui tem muito vigor Eita Mais um desse Da hora Aqui é bom pra eu farmar Então o vigor O que eu vou jogar depois? Comio É... Vai ser... Vou jogar um Beat Saberzinho Beleza Vamos só ver como que tá o 4 Aqui No, no... Por enquanto, beleza. Agora cadê os formigueiros? E aí, ó. Vai, vai, vai. Aí, aí, aí. Já perdi 12 de vida. Muita vida perdida. Fudeu. Fudeu, eu morri. Fudeu, eu morri. Fudeu, eu morri. Fudeu, eu morri. Aí não dá, não. Aí não dá mesmo. Cadê a mina? Mina fervente. Eu ainda não consigo esse aqui. Cadê a mina? Faz tempo que eu não tento aqui. Porque eu programei a mina inteira. Todos os tempos. Pra mudar as coisas certinhas. Um. Dois. Quase. Vamos ver. Dominotauro. Nossa. É, nem a pau consigo. Eu perdi muita vida já. Nossa, perdi muita vida. Caralho. Mata a formiga. Ela só quer defender a rainha. A rainha, o quê? É agora que é a hora de me gilar. Isso, me gila, me gila, me gila. Beleza. Mas é agora que dá merda. Tá tudo programadinho. Nossa, é muito. Não dá. Ele gila muito rápido. Já era. Isso tá muito forte pra conseguir fazer isso aqui. Talvez outra besta. Uma besta de... De fogo. Deixa eu ver qual que é a fraqueza. A fraqueza dele deve ser gelo, né? Creio eu. Fraqueza a Aether. Hum. Então, crossbow de Aether. Seria o essencial. Vou melhorar meu martelo de Aether. Eu consigo sobreviver. Eu consigo sobreviver. Mas agora já era. Tchau. RIP. 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 É, vou deixar farmando. Essa noite inteira, um monte de coisa. RIP. Deixa eu ver enquanto isso. RIP. 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 Fui expurgado da live Ah, uma merda que isso ainda acontece Não consigo entender ainda como isso acontece Ah, agora fodeu Ah, na verdade eu acho que eu chego lá Lá no boss, só que eu morro lá Lombedorg feridas, é Lombedorg feridas É, mas eu não vou conseguir Se eu não ficar perto O dano é melhor, eu acho Mas eu tô sem poção O dano dela é brutale É, não, por enquanto eu vou deixar só luteando mesmo Várias coisinhas Melhor Bom, beleza É, não, por enquanto eu vou deixar só lutar